Achei um bom amigo Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas lhe entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele tudo Os ídolos queimei Ele me conserva Santo coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida ao fim Dos vales é o lírio Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim a toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara nunca Nem me abandonará Se fiel e obediente Eu viver Um muro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Ao céu Ao céu então voando Minha toma sim Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 O escolhido dos milhares para mim